Aê, hoje é culinária combo. Culinária combo, exatamente, Aba, exatamente. Merece, né? Um dia tão especial. Um dia combina muito com churrasco. É verdade? É cara de pai, eu acho. Cara de pai, exatamente isso. Mas sabe uma coisa importante? Eu tava vendo um filósofo falar, olha que coisa interessante, sobre o churrasco, o ato do churrasco, né? É muito importante ter o ato do churrasco. Você que for convidado pra um churrasco, vá. Vá. Porque o churrasco não é só a carne, não é só a cerveja, não é só o espetinho, é você conseguir conversar com os amigos, trocar aquela ideia, dar aquela relaxada. E outra coisa, churrasco não precisa ter pressa. Churrasco começa cedo e termina à tarde. Porque é um lugar pra você relaxar, pra você botar tudo lá que você quer falar, conversar, brincar, zoar, comer. É um dia muito especial. Então se você for convidado pra um churrasco, vá, tá bom? Não recusa esse convite. É, e use isso como ambiente mesmo, né? Você que presta pra comer, vai conversando. É bom demais o churrasco, não é? Eu também gosto, sabia? E eu gosto dos complementos que ele tem também. É, é bom demais, né? Eu gosto. Margarizinho, arrozinho. Não é? Ah, é bom. Saladinha. Chefe, eu vou falar as carnes que tem, e aí depois você vai falando qual que a gente vai fazendo, tá? Perfeito, perfeito. Porque a gente vai fazer dois em um aqui pra vocês, pra ficar mais fácil. Boa. E eu já achei interessante essa primeira, que é a bananinha. Bananinha. Chefe, a bananinha, ela é uma carne que ela é mais em conta? Ela é mais barata, exatamente. Ela é a parte de trás da costela do boi. Encontraram esse corte, Abe, do nada. Alguém falou assim, rapaz, você tá com cara que se eu grelhar fica bom. E ela fica boa, tá? Eu particularmente, Leonardo, não gosto muito, vou confessar. É, por quê, Chefe? Porque nem toda bananinha é boa, fica macia, fica molinha. Tem umas que tem muito nervo, né? Tudo depende também da raça do boi que você vai comprar. Mas assim, é uma carne que tá meio que na moda. É a modinha, é a tal da bananinha, que é essa carne aqui, ó. Vou até mostrar pro pessoal de casa, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Não parece uma costela de porco? É isso que eu ia falar, parece. É a mesma película, tá vendo aqui, ó? Então você imagina, você vira a costela do boi, atrás, no osso, tem esse volume de carne. Então você arranca esse volume de carne, certo? E aí se dá a bananinha, ela vem da costela do boi. É boa, tá? Mas tem que depender muito da marca que você compra, a procedência da carne, que ela fica interessante. É uma carne que você precisa comer também sempre ao ponto, ao ponto pra mal passada. Porque senão ela fica dura? Fica dura, ela resseca demais. Então se você comer ela bem passada, ela resseca. Um outro detalhe pra falar sobre carnes mal passadas, bem passadas. É, já vamos falando. Vamos falar. Existem três pontos de carne, só três pontos, tá? Só três, tá. Bem passado, ao ponto e mal passado. Tá. O ao ponto e o mal passado é a carne bem vermelha. O mal passado, em alguns lugares, na Argentina, por exemplo, o mal passado é a carne selada. Só selou? Bateu, tch, selou, tch, selou. Essa é a mal passada argentina. A gente aqui deixa um pouco mais. A gente gosta um pouco mais. Mas é a carne vermelha por dentro. Onde você consegue enxergar a carne ainda crua. Uhum. O ao ponto é a carne cozida por dentro, porém vermelha. Uhum. Tá. Detalhe importante que talvez você em casa não saiba. Aquilo que escorre da carne não é sangue. Não é o sangue da carne. Todo mundo fala assim, ah, que é carne sangrando? Não é o sangue, tá? Aquilo não é sangue. Aquilo é o suco da carne. Porque sangue corre na veia do animal. Na nossa veia, né? Então, dentro da carne não tem sangue. Sim. Certo, Ab? Então, aquilo não é sangue. É um mito. Você fala assim, ah, é carne sangrando. Não, aquilo é suco da carne. Tá? Então, não se preocupe se alguém te oferecer uma carne ao ponto, uma carne mais mal passada. E você fala, eu não gosto de sangue. Não é sangue. É o suco. Exatamente. É o suco da carne. Eu tô falando suco, né? Pra ficar bem popular mesmo. É o suco da carne. É onde tem o sabor, a suculência da carne ali. Tá. Quando a gente assa demais a carne, cozinha demais a carne, o suco vai todo embora. Por isso que ela fica mais sequinha, né? Por isso que ela fica mais sequinha. Exatamente isso. E normalmente, também a gente tem alguns... Bom, enfim, pra gente não se confundir. Bananinha, tá? Essa aqui é a bananinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma bananinha aqui pra gente grelhar. Ela já vai começar com ela, então vamos lá. O que você acha? Podemos. Pode ser desse jeito? Pode. Vamos fazer assim? Pode. O jeito que você preferir. Então, ó, como eu não tenho churrasqueira, né? Eu não tenho churrasqueira aqui. E às vezes o pessoal em casa também não tem. Pouco mesmo, tá? Vou botar só um pouquinho de azeite. Pouco mesmo, tá, gente? Pra poder ficar meio semelhante a um churrasco. E assim, depois a gente... Como no churrasco, como no carvão não tem óleo, não tem gordura, eu vou colocar aqui e tal. E ela tem a própria gordura e ela vai liberando essa gordura. Então eu vou botar um pedaço aqui da nossa bananinha. Chefe, uma pergunta. Diga. Gorduras, eu coloco pra cima ou pra baixo? A gordura sempre primeiro, Ab. Tá. Sempre primeiro, tá? Depois, quando eu chegar a hora da picanha... Vai ter picanha? Vai ter picanha! Quando eu chegar a hora da picanha, eu vou explicar o porquê de colocar sempre a gordura, tá? Então vamos deixar a bananinha aí, dar uma tostadinha de boa. Já vou até pedir pra você tirar a bananinha. Se você encontrar a bananinha no supermercado, compre pra provar. É uma carne que você come ao ponto e mal passada, tá? Ela tem um pouco de... um pouco mais de gordura, um pouco mais de nervo. Mas é possível a gente comer ela, tem algumas partes que ela fica bem macia, tá bom? Vamos falar... vamos tirar aqui, ó, porque eu vou colocar a tábua aqui pra cima e aí eu vou explicar... Daí você vai pedindo as carnes, eu vou passando. É, aí eu vou te pedindo, você vai me passando. O queijinho eu vou tirar, esse aqui também eu vou tirar também, porque esse aqui a gente já conhece bem, né? Que é a tulipinha. E o queijinho coalho. E o queijinho coalho e o pãozinho de alho também. Pronto. Esse aqui a gente já tira fora. Vou explicar agora a diferença, sabe, do bife ancho e o bife de chouriço. Boa. Todos eles, tanto o bife ancho quanto o bife de chouriço, vem de um único corte, que é o contrafilé. Tá. Tá bom? Então, ó, eu tenho um contrafilé inteiro aqui, beleza? Vou botar uma luva pra não sujar minha mãozinha. Aqui, ó. Pronto. Então nós temos o contrafilé. Do contrafilé, a gente extrai o bife ancho e o bife de chouriço. Existe uma diferença entre os dois. Como que a gente extrai, ó? O contrafilé é essa carne inteira. É aquela carne que você compra de bife. Enfim, esse é o contrafilé. O bife ancho é essa parte aqui, Aby. É mais ou menos uns cinco dedos do contrafilé. É o bife ancho. Como é que você sabe? É a parte mais fina do bife ancho. O bife ancho, ele é meio cônico. Tá. Então, assim, a parte mais fina do bife ancho, tá vendo aqui, ó? Não sei se dá pra pegar, mas ele tá cônico aqui, ó. Levemente, mas ele é cônico, tá? Então a parte mais fina é o bife ancho. E você vai ver a diferença de um corte pra outro. Então eu vou cortar aqui uma fatia de bife ancho, ó. Ó, bife ancho. E tem que ser fatia, um, chefe? Normalmente é, Aby, pra gente poder sentir bem a suculência da carne, né? Pra poder ter ao ponto, bem passado. Agora, quer um bifinho em casa e tal, corta mais fininho também, também resolve. Então não tem problema. Então esse aqui é o ancho. Tá. Agora eu vou cortar o bife de chouriço. Tá. Que é a parte mais larga. Que é a parte mais larga e também é a parte um pouco mais resistente. Eu gosto mais do bife ancho, tá? É porque ele foi bem maciozinho mesmo do jeito que você cortou. Exatamente. Você tá vendo a diferença das duas carnes? Ó, vê se dá pra você sentir a diferença das duas carnes. E que doido, porque é do mesmo lugar. É do mesmo lugar. Então o ancho, ele é menorzinho, mas redondinho. E as terminações de gordura dele é diferente. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui caracteriza... Legal. Tá vendo isso aqui, ó? Caracteriza que ele é um bife de chouriço. É esse aqui. É daqui que eles extraem os bifes que a gente come, o bife do dia a dia. Do dia a dia. E o bife ancho é essa parte aqui. E essa parte externa do bife ancho é a parte mais suculenta. É o mais gostoso. Isso que tá entre as carnes, a gente chama de marmoreio. Quanto mais marmoreio tem essa gordura branca aqui, mais macia a sua carne vai ficar. Que legal. Entende? Ela vai ficar muito mais macia e muito mais gostosa. Quanto mais marmoreio tem, mais macia a sua carne fica, tá? Vamos virar a bananinha. Aqui, ó. Que belezinha. Já aprendi umas duas hoje, hein? Não é verdade? Muito legal. Então tanto o bife ancho quanto o bife de chouriço, quando você for num restaurante, é uma churrascaria, é bife ancho, é contra filé. Bife de chouriço também é contra filé, tá? Mas a gente dá o nome do contra filé quando a peça está inteira. Quando a gente desmembra, ela muda de nome. Vira bife de chouriço de um lado e bife ancho de outro. Tá? Beleza? Beleza. Então a gente vai por ali também, ó. Aqui, ó. O bife ancho. Eu tô usando um pouquinho de sal médio, nem grosso nem fino, tá? Ah, legal. E é só isso, chefe? Só isso, Ab. Carne de churrasco é só sal, nada mais, tá? Tem algum corte ou outro? Por exemplo, a fraldinha, se quiser passar uma mostarda ali no final, beleza, funciona, tá? Mas normalmente carne é assim, é pra gente provar a carne mesmo, pra sentir o sabor da carne. O sabor da carne. Exatamente. Então, ó, coloquei o ancho e coloquei agora o bife de chouriço, tá? Bom. E vou deixar a grelha aí de boa. Obrigado. Vamos agora pra... Aqui, ó. Esse aqui também é um bife de chouriço, tá? Normalmente você encontra no mercado desse jeito, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, tá. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Eu trouxe inteiro pra você entender a diferença de um pra outro, beleza? Isso aqui a gente pode provar pra lá também. Vamos agora dela, a picanha. A picanha, que é um corte brasileiro, tá? Em outros países, não se corta picanha. Na Argentina, se corta picanha graças a nós. No Uruguai, a mesma coisa. Então, você encontra hoje picanha argentina, picanha uruguaia, porque a gente gosta muito. Então, pra eles exportarem, eles fizeram um corte de picanha, né? Nos Estados Unidos, não tem o corte da picanha. É uma outra forma. É uma outra forma que eles cortam, enfim. Cada rede, cada lugar tem uma maneira diferente de você destrinchar o boi lá. Essa é a picanha, que é paixão nacional. Todo mundo gosta de picanha. Detalhe sobre a picanha, que é muito importante. Ela tem três terminações aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse dá pra ver aqui, ó. Esse aqui é uma. Ela tem outra aqui e ela tem outra aqui. Se isso aqui, Abe, dessa terminação, tá pra cá, mais ou menos aqui, assim, uns cinco dedos, é colchão duro. Daqui pra cá é colchão duro. Daqui pra cá é picanha. Detalhe importante. Quando a picanha é muito grande, tem colchão duro nessa picanha. Normalmente uma picanha boa... Deve a gente falar que ela é falsa. Exato. Não, é que assim, o colchão duro ele começa aqui, né? Então tem que ser bem rente aqui, ó, a essa terminação. Senão o que a briga é da cima dele. Exatamente. Tá vendo aqui, ó? Tem uma aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, tá? E outra aqui, ó. Então assim, ela tem que ser bem rente a primeira. Essa primeira veinha aqui, ó. Quando ela é bem rente a veinha, daqui pra cá é picanha, daqui pra cá é colchão duro. Então muito importante. Cuidado quando você for comprar com picanha muito grande. Ah, minha picanha aqui tem dois quilos. Picanha, gente, normalmente tem um quilo e duzentos, um quilo e trezentos. Até um quilo e meio a gente pode até... Mais que isso... Algumas coisas tem. Como é que você vê a questão da terminação aqui, ó, da veinha? Né? Bem rente a veinha é picanha, daqui pra cá é colchão duro. Certo? Certo. Corte da picanha. O primeiro corte, que é este corte cru... Não, primeiro picanha a gente coloca inteira na churrasqueira. Não corta. Não corta. Tá. Sempre com a gordura pra parte de baixo. Por quê? Porque, Abel, eu preciso tostar essa gordura. Eu preciso porque eu vou comer essa gordura, né? Sim. Se eu não tosto essa gordura, se eu começo pela carne, quando eu virar ela pra gordura, não vai ter tostadinha a gordura, ela vai tá crua. Isso não é legal. O importante é a gente começar pela gordura, tá? Vai colocar a gordura na grelha e vai deixar tostando bem, caramelizando bem. Aí sim você vai virar. Aí muita gente fala assim, mas peraí, eu já ouvi em alguns lugares onde se eu coloco a carne primeiro na grelha, a gordura vai derretendo e penetrando na carne. Não tem como, é impossível. Porque a temperatura não chega até a gordura. Não adianta, tem que atravessar toda a carne pra chegar na gordura, então não chega. E além disso, entre a carne e a gordura, existe uma película que não deixa a gordura nenhuma penetrar ali. Então o importante é você comer essa gordura da maneira correta. Então primeiro você tosta a gordura, certo? Primeiro corte da picanha, Aby, sempre a favor da fibra. Nunca contra a fibra. Por quê? Porque o corte que você levar à sua mesa, por exemplo, eu vou cortar aqui um bife, ó. Vamos pegar aqui a fibra, tá vendo? Temos a fibra dela aqui, tá aqui, ó. Então eu vou fazer um corte aqui, ó. Está a favor da fibra, certo? Ó, desse jeito, ó. Tá vendo? A favor da fibra, pronto. Quando essa carne estiver pronta e eu levar para o meu prato, a hora que eu passar a faca pra comer, tem que estar contra a fibra. O último corte que vai à minha boca tem que estar contra a fibra. O primeiro corte a favor da fibra. Pegou? Pegou. Então antes da gente colocar ali, ó, primeiro corte a favor da fibra, sempre, tá? E como eu vou grelhar aqui só esses pedaços, eu começo também pela gordura. Como? Eu faço assim, ó. Deixa ela tostando ali. E aí ela vai liberando gordura lentamente, tá? Ó. Está preparada aí, Paçoca? Essa pedideira aí está boa, hein? Está, Paçoca? Pega aí, papai, ó. Olha que bonito que tá isso. Olha que coisa linda, Biane. Esse é o ancho, tá? Lembrando, esse aqui é o bife de chouriço, tá? Ó, ó que coisa boa. Bananinha também está quase no esquema. Vamos deixar aqui e vai grelhado. Certo, Ab? Então o primeiro corte da picanha é sempre a favor da fibra. O último corte sempre contra a fibra, que é o corte que a gente vai cortar ali no garfo e comer na nossa boca. Boa. Beleza? O cheiro fica muito bom, Léo. Tá, não tá? Não adianta que o cheiro de picanha é cheio de picanha, não é? É tão gostoso, né? Para a gente finalizar, Ab, as carnes, eu vou falar do coração, coração também, acho que muita gente gosta de coração, eu gosto bastante. Bem gostoso, né? E tem a linguiça. Aí, Ab, tem os complementos, né? Que a gente fala. O que tem que não pode faltar numa churrascada? Numa churrascada. Eu gosto muito do pão de alho. Tem pão de alhos bons no mercado hoje que você consegue encontrar. Mas se você quer aprender a fazer um pão de alho, a gente ensinou aqui no programa, tá? Pastinha, tudo. Exatamente, tá? Pode entrar lá nas nossas redes sociais que você vai encontrar. Tem o nosso queijo coalho também, que é legal. Isso aqui, Ab, a gente chama de terciários. Hum, tá. Para você encher a barriga da galera. Entendi. Antes da picanha. Para economizar com a carne. Exatamente. Então você já coloca ali um queijinho coalho, tal, tal, tal. Bota ali um espetinho de coração. Bota aquele negocinho ali, um pãozinho, uma linguiçinha, uma tulipinha. E vai enchendo a porça da galera. Vou te falar, eu sou dessas. Não é verdade? Eu adoro comer a maionese antes, depois quando você vai comer a carne, acho que eu não aguento. É, mas é gostoso, eu também gosto. E eu acho que um bom churrasco também não pode faltar. Um vinagrete. É, isso é verdade. Uma farofa, uma bela de uma maionese, um arroz branco também. E eu acho, Ab, que assim, a gente trouxe essa cultura do churrasco para o Brasil, está cada vez mais forte, né? Qualidades de carne estão excelentes. A gente até está produzindo bois com raças diferentes, né? Verdade. Para os cortes melhores. Graças à Argentina. A Argentina é muito rico em carnes e carnes excelentes. E a Argentina exportou para a gente o chimichurri, que para mim é um molho delicioso, à base de várias ervas, vários condimentos e temperos, que combina demais com carne. Qualquer carne, chefe? Qualquer carne, Ab. Eu acho que combina com peixe, combina com carne de porco, com frango, independente. Ele tem um pouco de pimenta seca. Aí tem manjericão, tem tomilho, tem cebola seca, tem alho seco, tem salsa, cebolinha, tudo seco. É muito fácil de fazer o chimichurri. Você compra seco, você pode comprar isso aqui, hoje tem em qualquer lugar. Tem mesmo. E cobre com azeite, cobre uns dois dedos a mais, porque isso vai absorver o azeite e aí vai deixar esse molho maravilhoso. Tem pera com um pouco de sal, porque não tem sal, e aí você pode escolher colocar na carne que você quiser, que fica muito bom, inclusive até com pãozinho de alho e fica top. E assim, pergunta que não quer calar, eu coloco depois da carne pronta ou eu posso colocar na carne para fazer? Não, depois da carne pronta, porque pode queimar os temperos, né? Saiu a carne, bota de ladinho, igual a gente fez ali, bota por cima, serve ali para quem você está convidando na sua casa, tal, enfim. E aí fica uma delícia, acho que o chimichurri também é um belo de um acompanhamento. Eu acho que isso aqui é um churrasco... Churrascão. Paulistano. É, gostei. Paulistano. Acho que em São Paulo a gente faz churrascos assim, no sul o churrasco é um pouco diferente, é um churrasco de chão, é diferente, tem muita costela, que é uma delícia, né? Sai derretendo. É bom demais também, né? Muito bom. E assim, eu acho que em São Paulo a gente faz esse churrasco mais completo, né? Com pãozinho de alho, gringo fala isso, né? Que a melhor comida do Brasil é o churrasco, né? Porque o nosso churrasco é completão. Enfim, eu acho que não pode faltar isso aqui, Abner, no nosso churrasco. Nossa, aí arrasou. Legal, né? Chefe, tem perguntinha pra você. Então, manda lá, deixa eu só virar aqui a picanha. Coloca pra gente, mais. Manda ver. Nogueira de Porto Velho. Boa tarde, Chef Léo. A bananinha tem alguma película que tem que retirar para poder assar? Até porque eu acho que a gente falou que parece uma costelinha, né, Chá? Pode, pode sim. Ela tem atrás, ela parece muito a costelinha de porco que eu falei. Pode, ela tem uma película. Se você conseguir tirar de boa ali, pode tirar que vai facilitar pra você comer. Boa. Boa, boa pergunta, boa pergunta. Tem mais uma? André Araújo. Ah, André. Olá, Santa Receita. Como manter a suculência e dar maciez com carnes assadas como costela e cupim? Essa do cupim é interessante, Chef. Boa, André. André, é o seguinte, carnes duras, cupim, costela, baixa temperatura e bastante tempo de cocção, bastante tempo de cozimento. Tem que fechar muito bem essas carnes. Tá. Pra ela poder cozinhar dentro do próprio molho, dentro do próprio suco. É assim, ela não vai perder a suculência. Então, quando você for fazer um cupim, por exemplo, sempre na parte alta da sua churrasqueira, enrola bem com plástico próprio pra churrasco, papel alumínio, pra que não vaze nada. Nenhum líquido. Coloca lá em cima. Agora você espera, hein, bicho? Demora quantas horas? Se eu for fazer direto na churrasqueira, tanto a costela quanto o cupim, demora cinco horinhas aí. Mas eu vou te falar depois. Fica bom. Fica demais, tá? Enfim, e aí você vai fazendo dessa forma. Como a carne é mais dura, ela demora um pouco mais pra cozinhar. Demora, passou essas cinco horas, André, você tira do papel, não desperdiça aquele caldo, aproveita aquele caldo. Coloca ela mais embaixo pra grelhar, e aí vai besuntando um pouquinho daquele caldo por cima, aquele caldo por cima, que ela vai ficar deliciosa. Essas outras é pra tirar, Chef? Pode tirar, Bianca, pode tirar. Ó, vou tirar aqui o ancho, tá aqui. E vou tirar também o bife de chouriço, tá? O ideal aqui, gente, é o descanso. O segredo da suculência da carne é o descanso. A carne precisa descansar pelo menos uns cinco minutos. Super dica! Não tem jeito. Por quê? Super dica. Porque, Abbi, a gente precisa manter a suculência da carne dentro da carne. Quando a gente... Se eu cortar aqui agora, vai jorrar o líquido. Se eu cortar daqui cinco minutos, você vai ver só que tudo vai se encaixar novamente. E a carne vai voltar a ficar suculenta. Quando a gente corta e vai embora, tudo que a gente tá desperdiçando ali é sabor. Tá tudo, ó, indo embora, vazando, não é legal. Então a gente precisa esperar essa carne descansar um pouquinho, tá? Tá. Eu tirei a bananinha um pouco antes. Eu vou cortar aqui pra você provar, tá? Tá. Você vai cortar mais fininho? Aqui, o pontinho dela, que bonitinho, ó. Tá vendo? Ponto certinho, ó. Ó que beleza. Bom, né? Ó. Cortar aqui uns pedacinhos pra Biane provar da bananinha. Esse frisson. Ah, ela tá maciazinha. Tá macia, viu, Abbi? Eu acho que você vai gostar. Ó, vou botar aqui uns pedacinhos pra você. Pra você provar. Prove da bananinha, que é muito boa. Eu particularmente gosto... Assim, não é a que eu mais gosto, tá? Não é a que eu mais gosto. Mas tá muito boa. Porque ela tem umas partes mais resistentes, não tem? Tem. Mas ela é boa. Ela é boa. É uma costela, pra você assar ali na hora, pô, é top, tá? E é barata, não é tão cara, não. Ela tem mesmo. Você sente que ela tem umas partinhas mais firminhas. Deixa eu botar aqui um molhinho pra você, né? Arrasou. Mas é muito boa. Pera aí, Biane, ó. Temos tudo, Abiane. Tem maionese, moço. Temos tudo aqui, tem maionese. Ó, ó, maionese, pra você. Pronto. E um pouquinho de... Vinagrete, hein? Vinagrete, senhora. Você tá de parabéns. Tá de parabéns. E aí, ó, vamos botar um pouquinho de chimichurri também em cima dessa carne aí. Pra ficar mais gostosa ainda. Ó. Ó, que beleza. Certo? Certo. Agora, eu vou cortar o ancho. Vamos começar pelo ancho, tá? Tá. Que não é... É esse aqui, ó. Você tá igual ao churrasqueiro. Você só tá servindo, o povo não tá comendo. Só servindo. É, churrasqueiro não come. Exatamente. Churrasqueiro só serve, tá? Ó. Olha que linda essa carne. E a maciez, tá? Olha a maciez dessa carne. Escorregou aí a faca. Ó. Ó. Então esse aqui é o ancho, abre. Você vai ver só a diferença de um pra outro, tá? Vou colocar aí pra você. Pera aí. Coloca pra você também, moça. Vou pôr, vou pôr. Ó. Prova aí. Nossa, ela é muito macia. Você vê ela já no prato, a diferença. Bom demais. Pra mim aqui também. Pronto. É muito macia, né, mãe? Eu adoro o ancho, sabia? Sabe que na minha cidade tem um lugar que vende, é especialista em ancho, e é muito bom esse corte. E não é caro, viu, abre? O ancho não é uma carne cara. Se você comprar com uma procedência boa, uma procedência legal, pode confiar que é uma carne decente, tá? Nossa, Léo, que delícia. Não é bom, abre? Nossa, muito boa. Gostoso, né? Arrasou. Ela é muito macia, muito saborosa. Meu pai deve estar olhando, meu padrasto deve estar olhando em casa agora e falando assim, olha ela comendo a carne mal passada. Tá deliciosa. Mas é bom, não é? Hum, hum. Ó. Muito bom, viu? E ó. Vamos ver se dá tempo pra gente provar a picanha também. Vamos deixar aqui, ó, descansando. Tá. E é isso. Então, faz o seguinte. Churrascão, dia dos pais. Nossa, isso aqui tá incrível, tá? Já que é dia dos pais, já que é churrascão. Boa. Tá uma delícia. Você acredita... É o quê? Que a gente tem visita aqui. É, eu, Viviane. Olha lá. Vem cá, vem cá. Oi, meu amor. Coisa linda do papai. Ai, que sorriso. Olha só. Vocês ficaram tão lindos. Vem cá, meu papai. Vem cá, você. Vem cá. Meu Deus. Vem cá, vem cá. Será? Vem. Será? Olha aqui, gente. E olha o que elas compraram pra você. Obrigado. Olha só. Ui, meu amor. Você ficou linda com esse vestido. Presente da Chábi. Chábi que deu o vestidinho, ó. Coisa linda. Oi, Sarah. Tadinha. Ela tava dormindo. Tô toda... Oi, carinha. Aqui, gente, ó. Gente do céu. Ó, presente, chefe. Meu maior presente. Ó, esse aqui também é bom. Esse aqui, presente aqui é bom também. Olha só. Ó, obrigado. Vocês são demais, viu? Oi. Muito obrigado pela surpresa. Adorei. Olha meus bebezinhos. Olha isso. Muito obrigado, viu? Gente, elas são muito lindas. Ó, Ju, a gente não vê a hora delas chegarem aqui correndo. Vem, Ju, Ju. Vem pra cá, vem pra cá, Juliana. Deixa eu pegar uma. Olha que delícia. Feliz dia dos pais, viu? Primeiro dia dele com... Com essas pitoquinhas, né? Nos braços. Então a gente tinha que vir aqui pra dar um abraço pessoalmente no papai. E desejar feliz dia dos pais. Pra todos os papais que estão assistindo. Com certeza. Dá um, hein, pessoal? Meu Deus, elas estão lindas demais. Então, arrasaram, né? Com o look da tia Bibi, ó. Demais, demais. Gente, elas ficaram muito lindas. Mais bonitas do que eu imaginava. Vamos comer carne? Vamos? Não pode ainda. Ainda não pode. Não pode ainda. Mas seu pai tá doido pra dar comida pra vocês. Tá sim. Obrigado, viu? Adorei a surpresa. Um beijo pra todos os pais do Brasil. Muito, muito, muito emocionado. Realmente, não é o meu primeiro dia dos pais que eu tenho outras duas filhas que são minhas filhas de coração. Amo demais as duas também. A Rafa e a Isa. Um beijo pra vocês. Mas esse aqui é um dia dos pais muito especial com essas princesas aqui, ó. Pra Clarinha, com a Sarinha. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos acompanham também, tá bom? Obrigadão demais. Vocês são incríveis. Um beijo pro meu pai também. Pai, feliz dia dos pais, meu queridão. Beijão. Te amo, viu? Amo todos os pais desse Brasil inteiro. Para! Que delícia, gente! Palmas pra todos. Com essa linda! Tchau, papai! Carabim! Tchau, papai!